Música Meu nome é Isabela Abrão, eu sou estudante atualmente do sétimo semestre de Direito aqui da PUC Eu fiz intercâmbio para a Universidade de Antuérpia, na Bélgica, nesse primeiro semestre de 2017 A experiência para mim foi muito boa, eu aprendi muito, tanto no sentido pessoal quanto acadêmico Aprender sobre Direito Europeu foi uma coisa muito boa, abre muito a nossa cabeça, nosso horizonte Para quem está acostumado com Direito Brasileiro é super bacana ter esse aprendizado, essa experiência Tanto a convivência com colegas de todos os lugares do mundo, principalmente europeus Quanto ter contato com professores super renomados, estudados e que estão sempre dispostos a ajudar É por isso que eu recomendo muito a participação no processo de intercâmbio da PUC Porque contribui muito, é uma experiência de vida muito boa, adiciona muito, é uma bagagem maravilhosa em todos os sentidos Música